e olha só essa ladeira opa boa tarde e tá ficando cada vez melhor a ladeira olha só as mar caindo lá e a ajudado a ele e chegar por lá ó e agora só tem que sair de cima da moto e sair de cima dela perto de cima da moto e vai de cima que ele diminui o peso e por fim e vai brigando e vai soltando devagarzinho para ele descendo essa ladeira aqui tem que vir tem que vir olhar primeiro vai soltando vai soltando ele e aí 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 não tá segurando aqui vai fogando só tô na brilhante para descer e eu solto E aí e aí e aí e aí pessoal conseguimos puxar a moda do seu osmar para cá e dá quebrou quebrou o espelho retrovisor aqui do lado esquerdo ele vai ele vai tentar dar uma uma apertada aí deixa eu mostrar para vocês não foi aquele que ele se perdeu aqui ó então ele escolheu esse lado e achou que é mais fácil e ele pensou que ia ser mais fácil por causa desse buraco lá só que aqui na frente tem um maior aliás nem tem saída aqui ó que quando ele freou e freou e a moto deitou de lado que não tem nem condição de passar aqui ó o tamanho de buraco então mais correto e é por esse lado aqui ó e desce para mim por aqui e acho que aquele lado que parece que é mais fácil e passar por aqui ó e lá e aqui tá mais fácil para subir aqui é o vídeo e aí e aí E aí e aí e aí e aí Oi né homem Olá tem Arca quem jamais paz e aí ela tá dando tá dando uma opção para te dar a volta e subir ali pelo pelo pé de manga tá bom gente a gente vai dar uma olhada lá tá bom se for melhor para subir tá beleza obrigado do lado né tá boa tarde obrigada a gente vai calcular aqui ver qual é a melhor opção para a gente subir esse topzinho aqui e eu vim dar uma olhada aqui na sugestão aí da dona é mas também não muda muita coisa por aqui também não por lá não dá porque tem aquelas a raiz do e os pés de mãe eu acho que é bode ué o carneiro ela preta lá que tem a ovelha tá o pedre dela ó bom então por aqui mudar por causa das raízes aqui por baixo tem esse buraco também que é grande também ó então a solução seria aqui por cima e aí 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 tá com essa lá naquela garotinha que eu vi lá em cima lá na a estrada bom então E aí E aí e pode ser por aqui mesmo dá para passar tá muito feio esse trechozinho tanto não é nem muita a parte da subida mas é o buraco porque o balde tá pesado e ela vai puxar a moto para trás e aí ela levanta a frente é queda na terra você vai ver que a gente vai fazer aqui é mais acho que a opção mais correta essa que ela deu e medir por lá é bom pessoal bora lá e eu vou pela rota que ela sugeriu o problema é que a moto tá com peso se fosse vazia era mais fácil a gente vai ver vou deixar minha moto aqui e vou lá ajudar o senhor Osmar não vou nem filmar eu deixo o capacete aqui para ficar mais fácil e bora lá então pessoal conseguindo subir agora continuar a cinco horas já rodamos nadinha rodamos só 11 quilômetros e mais outra cancela achei lá é para lá para cá tá me empurrando a bicha contrário E aí segura ela aí E aí e aqui é assim um é uma para o outro passar depois o outro passa e quem fica para trás fecha e aí a estradinha aqui tá começando a ficar bom negócio E aí 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 parece que está feio ele tem que desce um ajudando o outro o senhor me ajuda a descer aqui e aí depois eu venho lhe ajudar aquele negócio que tá feio tem que ter que ter que ir pelo canto de lá ó a areia na areia só em baixo por lá pois é aí eu vou ter que ir ajudando para o bauru virar para cá então se eu me ajudei primeiro deixa eu subir primeiro para ver bora puxa ela para trás mas aí eu estou segura de lá que pela não vira de lá de lá de lá eu o 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 Ficava segura. Olha a história da Seu Osmar, rapaz, o negócio tá feio, não são maiores as ladeiras, é os buracos que a chuva faz. Olha só, o carro cansado de subir, a subida tá morrendo. Olha lá que eu vou segurando esse lado. Segura o freio dianteiro. Não acelera não, só solta o freio que ela desce. Não precisa acelerar não. Olá. Vai. Pode ir. É só esse pedacinho aqui que é ruim. Dá pra descer só daqui agora? Dá pra ir agora? Olha lá que eu vou pegar o baú. Deixa eu pegar o baú lá. Deixa eu pegar o baú. Olha lá. Deixa eu pegar o baú. 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 Cai com a moto. Só. Deixa eu pegar o baú. aqui. Já vai analisar ali. para uma subida. O negócio aqui não é fácil. Vamos, galera, bora lá. Bora lá, né? Bora. Vou ajudar o seu Osmar. Ah, conseguiu. Ó, mais um obstáculo vencido. Pior que elas são cinco e meia. Mais outra aqui na frente, ó. Olha lá. Aqui já melhorou, já tem raço de carro. Se tá passando carro, tá melhor esse trecho aqui. E aí E aí e aí E aí 5.32 5.32 5.32 6.32 7.32 7.32 8.32 8.32 9.32 9.32 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 12.32 14.32 15.32 15.32 15.35 esse ladeirão aqui é grande olha aí nós estamos da altura da copa das árvores lá na frente eita porra rapaz eita porra essa é a auto a altura da moxa eita porra 5 e 37 já está escurecendo ainda bem que nós estamos no horário do do Pará só escurece depois das 7 da noite mas como nós estamos dentro da floresta acho que pode ser já escurece a gente está escurecendo o Tchau, tchau. Mais uma grande aqui na frente. Tchau, tchau. Aqui sobe ladeira, desce ladeira. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, vai de primeira. Tchau, tchau. Agora vai começar a escurecer a faixa das 6. Tchau. Subimos, agora vamos descer. Tchau, tchau. Pior que descer essas ladeiras assim de dia é uma coisa. Olha, a noite já é uma outra história. Olha, tem que subir lá no top daquela parte lá que tá queimada. Uma ladeirinha boa. Uma ladeirinha boa. Uma ladeirinha boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. R$ 6,25 já. R$ 6,30. R$ 6,30. R$ 6,30. R$ 6,30. R$ 6,30. Então pessoal, agora são R$ 6,40. Estamos passando aqui pela vila que é a vila Trairinha. Até que já deu 30 km. Agora não sei se é direto ou para a esquerda. Será que é para lá? Agora não sei se é para a direita ou para a esquerda. Já se encontra alguém para me perguntar. Parece que está em deserto essa vila. Vou perguntar para o garotinho. Para ir para Brasília é legal. É para lá ou é para cá? Para cá. Para baixo mesmo, né? Para ir para Brasília, né? Tá bom. Obrigado. A garotinha falou que é para cá mesmo. Bora. Para cá mesmo, bora. R$ 6,40. Assegura, que é para o garotinho. Saia até a esquerda. Para a esquerda. R$ 7,40. É para a esquerda. Assegura que é para a esquerda. bom então pessoal nós estamos aqui numa no topo de uma serra as motos não deu conta de subir aí fomos obrigada a montar acampamento aqui ó nós estamos a 35 quilômetros de uricurituba agora já são oito e vinte e dois que tá uma do seu osmar aí não tem uma barraca ali ó tá dele lá tá minha aqui tá minha moto inclusive levei um tomba aqui na subida ladeira o pneu tá travado dianteira só amanhã cedo que eu vou destravar ele e é isso 35 quilômetros nada de chegar em brasil legal e pela pelas informações que passou um rapaz aqui ainda falta mais uns 15 e então é isso pessoal encerrando o vídeo de hoje por aqui um abraço a todos e até amanhã e seis horas depois e olha só aí pessoal duas e meia da manhã chuva para completar a dose e aí e aí e aí e aí